e vai mais um vídeo do paulo san diretamente do morro do diabo aqui tô aqui de novo no meu escritório zinha paulo san bike tá lá descansando também o magrelo tá cansado e o magrelo também magrela e o magrelo casal 20 tá cansado deixa descansar eu ainda não tô cansado não eu tô querendo andar tô querendo achar ararinha mas hoje não tem ararinha mas que coisa que decepção mas eu vou contar uma história pra vocês você sabia que essa terra aqui é o tal da terra roxa terra roxa ficou escuro como é que ficou escuro a nuvem tampou o sal rapaz como é que é escuro aqui ó ó essa terra dessa região aqui é a terra roxa ó ó é a terra roxa terra roxa você sabe que tem nessa terra roxa aqui monte mineral né essa terra é terra boa isso aqui é terra vulcânica você sabia que que isso aqui é terra vulcânica pois é diz que antigamente 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 aquele muito antigamente você nem lembra de quando que é isso aqui houve uma grande erupção a maior que existiu na planeta terra isso lá muito tempo atrás né e você sabia que não existe a tal da terra roxa não existe terra roxa a terra é vermelha né esse negócio terra roxa é quando os imigrantes italianos quando vieram para o brasil ele falava rosa 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 terra rosa rosa em italiano significa vermelha era terra vermelha né então era rosa rosa é terra boa pra prantio de café né aí as pessoas em volta vinha a terra rosa a terra roxa terra roxa aí pegou virou terra roxa mas ele não é terra roxa não é roxa é vermelha e vocês sabem porque que essa terra é vermelha pois é ele é uma terra vulcânica ele ele é ele veio do vulcão essa terra aqui essa cor avermelhada é um tal de magnetita nome estranho magnetita pois é ele é tipo do óxido de ferro ele é um ferro ele é magnético magnetita deve ser magnético aí essas partículas aqui de magnetita óxido de ferro hahaha ferro você sabe que ferro perto do ímã ele gruda né e eu quero testar com vocês né se essa aqui se realmente for ferro tiver alguma coisa de ferro né óxido de ferro sei lá que que os 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 o geólogo fala se for tiver alguma coisa de ferro ele vai grudar no ímã certo então vamos fazer uma experiência hoje eu e você vamos lá vamos desvendar os mistérios dessa terra aqui que pessoal fala que esse negócio aqui essa coisa vermelha é ferro ferro e lá no planeta marte você já ouviu falar que o planeta é toda vermelha vermelha porque lá tem ferro vermelho de ferro pois é planeta terra também vamos lá vamos por experiência velho ó ó ó vamos fazer experiência mas eu queria fazer experiência mas eu preciso do ímã velho onde que vai arrumar o ímã eu tô só com o power of the sand bike aqui velho e não tem mais nada e tem uma cerca aqui rapaz do céu o que que eu vou fazer tem que achar um ímã agora fazer a experiência rapaz já sei onde tem um ímã na capinha do meu celular quer ver vou mostrar para vocês ó ó ó aqui no meu celular e no fecho dela Ele tem uma imãzinha Que ele fecha Quer ver? Vamos ver aqui Na cerca, na cerca, na cerca Está vendo essa cerca aqui? Está dando reflexo, não está dando direito não Olha lá, olha lá Toque, grudou Grudou, solta Está vendo? Ele gruda Isso aqui é um pedaço de imã Está vendo? Então Vamos lá, vamos lá fazer a experiência Será que vai dar certo? Sei lá Isso aqui se tiver alguma coisa De verbo Ele vai grudar aqui no imã Vamos lá, vamos lá A surpresa, a surpresa Vim conhando, vem conhando E aí, grudou? Que grudou? Só parte do imã, você viu? Ó, dá um sopro, tira a terra Saiu, né? Vou grudar de novo Vão de novo, vão de novo, vão de novo, vão de novo De novo, ó Toque-te E levanta Grudou de novo? Ah, mas grudou só um pouquinho Ó, vou grudar de novo, grudar de novo Ó Ó, joguei na terra Olha, grudou Não é que tem ferro mesmo Isso aqui é ferro Essa terra roxa aqui Que não é roxa, é vermelha Essa parte vermelha é ferro, véi Ó, vou subir de novo Sumiu Grudou de novo Grudou, grudou de novo Ó Grudou de novo, véi Isso aqui Você não sabia, né? Que esse negócio era ferro Terra tem ferro É, eu acho que é por isso que quando as criancinhas A gente já ouviu falar, né? É, quando eu era pequeno eu comia terra Terra Já ouviu falar? Então Isso aí é coisa da natureza Mostrando que Quando a criança tem a deficiência de ferro Ele fica com vontade de comer terra Porque a terra já contém ferro Entendeu? Isso só Paulo São conta Cada ideia que Paulo São tem, né? Ó Se isso é verdade ou mentira que eu tô falando hoje Paulo São não é dono da verdade, não Eu só tô falando o que eu acho, tá? É a ideia do Paulo São É a minha opinião Se vocês concordam ou não concordam Não sei Beleza? Experiência feita E confirmada Isso aqui é ferro mesmo Ferro, ferro Vermelho é ferro Terra rossa Mas não é rossa É vermelha Música Tchau.